Boa tarde, gente. Então, para a aula de hoje, a gente continua ainda esses processos com múltiplas unidades. Hoje a gente vai ver um outro tipo de informação, um outro tipo de recurso que um processo químico pode utilizar, que é o uso da corrente de reciclo. E a nossa pergunta é para essa aula daqui, para essa aula de hoje, é quais são as funções da corrente de reciclo. Para que são utilizadas esse tipo de correntes? E lembrando, então, que os nossos processos com múltiplas unidades, eu quero que vocês percebam que continua sendo muito parecido com aqueles de apenas uma unidade. Basta a gente organizar melhor, fazer análise de grau de liberdade. Tem a questão de definir o roteiro de solução, certo? E agora tem essa nova informação, que é a tal da corrente reciclo, e vamos discutir ela, então, na aula de hoje. Olha só esse exemplo que eu trouxe para vocês. Nesse processo aqui, tem um reator que converte 50% da espécie A com a espécie B. Já está aparecendo a reação química. Mas eu quero que vocês não preocupem com a reação ainda, que a gente ainda não estudou o processo com reação química. A gente está chegando lá para estudar esse tipo de processo com reação química, mas eu já vou começar a introduzir alguns conceitos desse tipo de processo. Então, imagina o seguinte, está entrando mil quilos por hora de A, da espécie A, e desses mil quilos de A, 50% vira B. Então, 50% é A. Então, a conversão em massa é de 50%, tá? Ele me deu uma informação dessa que é valiosa. Então, 50% de A, 50% de B, entrou mil, saiu mil, não tem outra corrente saída, nem outra corrente entrada. Essa mistura entra num destilador, 560% da mistura sai, como se fosse a corrente de fundo do destilador, porque ele quer obter o produto, né? Então, aqui tem 20% de B, 80% de A. E aqui sai no restante, os 440, 440 restantes aqui do mil, sai aqui no topo com 12% de A e 88% de B. Então, esse aqui é o processo que eu estou mostrando para vocês, um processo comum, do jeito que a gente já está acostumado, né? A única informação nova que apareceu foi a tal da reação química, mas que eu já informei para vocês que não é a intenção, por enquanto, da gente ficar trabalhando essa questão da reação química num processo industrial. Então, por isso que eu já dei essa informação da conversão e tudo mais, tá? Agora, vamos ver se esse processo for modificado, porque em vez de a gente perder aqueles 560 quilos ali do processo, a gente pode retornar ele lá para o começo, certo? Então, esses mil quilos aqui, que eu chamo de alimentação virgem, é a matéria-primo que eu comecei o processo. Com o que foi começado o processo? Com mil quilos de A. Isso é a alimentação virgem, tá? E essa alimentação virgem, ela está combinando com uma corrente de reciclo. O que ela vai fazer? Em vez de entrar mil, vai entrar muito mais, né? Então, vai ter uma massa somada. Então, você retornar para o processo e ser origem, é uma coisa muito comum para diminuir desperdício, né? A gente já vai discutindo essas questões todas. E aí, a partir do momento que eu estou fazendo uma coisa aqui que não é verdadeira, tá? Que é comparar dois processos, um com o reciclo, um com o outro, os valores vão mudar todos, tá? Eu posso até falar que a alimentação virgem continua sendo mil. Mas o reciclo aqui já não vai ser 560 mais, porque vai entrar uma quantidade maior. Mas eu estou partindo do pressuposto que a quantidade é a mesma, só para a gente comparar. Mas a quantidade do reciclo volta a dizer que ela seria maior, certo? E aqui o reator também continua convertendo 50% em massa, de A em B, tá? A massa M2 e M3 vão ser iguais, tá? Porque não vai ter alteração de massa. Estou partindo todos esses pressupostos. E aqui a massa do produto final, que é M4. E aí, gente, o que eu quero aqui de informação para vocês é que toda vez que a corrente reciclo volta e combina com a corrente virgem, com a alimentação virgem, a gente tem um ponto de mistura. Então, isso aqui é uma operação unitária. Às vezes, vocês têm dificuldade de enxergar isso, né? Mas, tomar cuidado, junção de setas é ponto de mistura. Quando a gente tiver divisão de corrente, aí eu chamo de ponto de divisão, beleza? E se eu tenho aqui 100% de A combinando com a mistura, que é 80% de A e 20% de B, aqui vai entrar A e B, certo? Então, tem essa unidade, tem o reator, que a gente já viu, tem o destilador e tem o sistema global também, né? O sistema global eu não vou considerar a corrente recicla, ela não entra no sistema global. O sistema global, então, seria 1.000 e M4, certo? Mas, a questão é a gente descobrir todos esses valores. Vamos tentar descobrir? Para o ponto de mistura, primeiro, né? Aqui eu não vou fazer a análise de grau de liberdade, porque, batendo o olho aqui, a gente já sabe que no ponto de mistura, eu conheço tudo de duas correntes e não conheço nada da outra. Então, o processo é tranquilo de resolver. A corrente de 1.000 de A combina com 560. Qual foi a massa final? Não precisava nem fazer cálculo, né? Mas, aqui, ó, 1.560. Fazendo o balanço para a espécie B. Eu peguei, por que eu peguei da espécie B, gente? Porque o de A está presente em três correntes e o B? B não está presente nessa. Então, tem uma de entrada de B, uma de saída. Quanto que entra de B? 20% de 560. Quanto que sai de B? Y% de M2, que eu já conheço M2, que é 1.560. Fazendo esse cálculo aí, a gente descobre o valor de Y1. 0,2 vezes 560, dividido por 1.560, deu 7,2% de B. Então, eu achei o valor de B. Lembrando que para achar o valor de A, igual no exercício passado, a gente soma essas porcentagens, né? Eu sei que X1 mais Y1 tem que ser igual a 100%. Como eu coloco na forma decimal, a gente poderia colocar isso aqui na forma de porcentagem sem problema, tá? Mas aí a soma falaria que era 100%. Certo, gente? Então, o que eu fiz aqui para achar o X1 foi fazer o quê? X1 é igual a 1 menos Y1. Eu já achei o valor de Y1, acho o valor de X1. Beleza? Agora, eu já conheço tudo sobre essa corrente aqui. Todas essas três incógnitas são conhecidas. E agora, no reator, eu vou mostrar uma introdução de como é feita a questão de balanço com reação química. O A é um reagente. Para reagente, a equação não é o que entra igual o que sai. Para reagente, a equação é o que entra menos o que reage ou menos o que consome, é o termo mais correto, o que entra menos o que consome, é igual o que sai. Sem acúmulo, sem reação paralela, sem vazamento, o balanço vai ser dessa forma. O que entra menos o que consome é igual o que sai. Está entrando, eu já conheço, X% de M2. X% de M2, eu faria assim, X1%. Eu sei que M2 é 1.600. Saiu a canetinha aqui, não sei por quê, mas vamos retornar. Eu sei que M2 vale 1.600. Desses 1.600, eu sei que 92,8 é de A. Eu estou querendo fazer o balanço para o A. Quanto está entrando? Está entrando 92,8% de 1.600 dá 1.447. E isso foi a quantidade que entrou. De tudo que entra, o reator está convertendo 50% em B. Então, a metade disso, está aqui, a metade de 1.447, é a quantidade que sai. Então, esse termo aqui é o termo novo nesse processo aqui, que tem uma reação que ainda não é o foco do nosso estudo. O foco do estudo é entender essa corrente de reciclo, para que ela serve. Então, quanto que está saindo, fazendo esse cálculo? Sai a metade disso, né, gente? Bem óbvio. Sai 723 de A. Então, X2 vezes M3 é isso aqui. Então, X2 vezes M3. Eu encontrei isso. Qual é a quantidade total que está saindo de A do reator? E a quantidade de B? A quantidade de B, gente, o B é um produto. Eu vou fazer o balanço para um produto do tipo assim, ó. O que entra mais o que forma, olha o termo que eu usei. Aqui era o que consome, aqui é o que forma. Vai ser igual ao que sai de B. Quanto que está entrando? Entra o 7,2% de 1.600, certo? Porque veio aquela quantidade de B. Ah, eu quero colocar 20% de 560. Está certo, né? É a mesma coisa. Mas vamos deixar aqui como se eu estivesse enxergando apenas o reator. Então, vai ser Y1 de M2. Y1 eu já sei que é 7,2%. Essa é a quantidade que entra. Então, fazer... Aqui a gente fez o cálculo da quantidade que está entrando. de B, que é 7,2% de 1.560, certo? Que é o valor de M2. Aqui eu falei que era 1.600, não sei porquê, né, gente? M2 é 1.560. Os 92% deu 1.447. O restante é a quantidade de B que está entrando. Beleza? A quantidade que forma é essa quantidade aqui, ó. Porque eu sei que a metade disso virou A, a outra metade vai transformar em B. Sobrou a metade de A e a outra metade virou B. Então, essa é a massa de B que está sendo formada no reator. Essa é a que está entrando, que veio lá da corrente de recife. Então, fazendo esse cálculo, eu cheguei na quantidade de A, que é 723, e cheguei na quantidade de B, que é 836. Então, eu posso saber qual que é a massa de M3 somando os dois. Ou então, nem precisava somar. Eu sei que M2 é igual a M3, continua a mesma coisa, né? 1.560. Mas se eu somar as duas, também tem que dar 1.560. Desses 1.560, é como se ele, 1.560 estivesse para 100%. Essa massa de A está para X. Então, eu achei a porcentagem de A aqui, que é essa porcentagem de X2. Como que a gente achou ela? Eu sei que a quantidade total, X2 vezes M3, dá 723,84. Sei que Y2 vezes M3 dá 836,17. Só que eu já conheço M3, certo? Então, eu sei. Vou fazer o exemplo aqui para X2. Eu sei que X2 vezes M3 tem que ser igual a 723,84. Beleza? Eu quero achar o X2, mas eu já conheço M3. M3 vale quanto? 1.560. Por isso que eu fiz isso, ó. 723,84 dividido por 1.560 deu 0,464. 0,464. Ou 46,4% de A, 53,6% de B. Só que imagine que essa porcentagem não tem utilidade para o mercado. Não tem utilidade nenhuma para a indústria produzir essa quantidade de B. Ela tem que fazer uma solução mais concentrada de B. E aí, essa solução vai destilar. Eu já conheço, então, M3 que vale 1.560. Já conheço X2 que vale 0,464. Já conheço de A. Já conheço que esse aqui vale 536 de B, certo? Agora, faltou, então, só achar M4. Conheço tudo sobre essa corrente, tudo sobre essa. Calculo M4. Então, M3, que é a corrente de entrada, é igual às duas correntes de saída. A corrente de reciclo e o M4. A gente acha, então, que a massa do processo inteirinho aqui foi de 1.000 kg por hora, certo? E aí, a gente pode fazer o balanço para uma das espécies. Se eu escolhi aqui a espécie B, a quantidade que entra, a quantidade que entra, a gente já conhece, ó, que é isso, de B, certo? Já conheço isso. Mas, fazendo aqui de novo, a quantidade que sai na corrente de reciclo é 20% de 560. De B vai ser Y3 vezes 1.000, Y3, 72,38%. Então, observem aí que deu. Esse 72,38%. Aqui eu coloquei com todas as informações. A corrente de reciclo, eu estava mostrando assim. Ela pode estar aparecendo assim ou pode estar aparecendo assim também. É a mesma coisa em todo o processo, certo? Então, gente, igual eu falei para vocês, eu estou comparando dois processos, um com reciclo e aquele lá sem reciclo. Mas essa massa permaneceu a mesma, o que não é verdade. E não iria ser verdade, desculpa, é o termo correto de utilizar. Porque quando a gente combina com uma corrente de reciclo, tudo depois dessa combinação vai mudar para o processo, certo? Então, está aqui todos os valores que a gente encontrou. Aí, se a gente comparar esses dois valores, fazendo todas essas ressalvas que eu já falei para vocês, comparando esses dois processos aqui, vocês percebam o seguinte. Está vendo que esse processo teve uma porcentagem maior de B? 88% de B? E esse aqui, 70 e poucos por cento? Mas é igual eu falei. Só deu menor por quê? Porque a gente manteve os valores iguais. O que não seria verdade. Então, essa porcentagem aqui seria maior. Na prática, seria maior. Não seria menor. Mas será que alterou as quantidades? Vamos ver se alterou as quantidades? Aqui, se eu fizer 88% de 440, teria produzido 387 quilos por hora de B, certo? E se eu tirar 70% de 1.000? 72,38% de 1.000? Aí já dá 723. Então, percebam aqui que o processo foi otimizado no quesito produção. A gente praticamente dobrou aqui as quantidades do produto no final do processo. Então, a gente já sabe uma das primeiras funções da corrente de reciclo. Olha aqui quem está aqui, que veio visitar a gente. O MC Cleodinho, meu amigo do peito. Então, a gente tem as funções da corrente de reciclo. Circular um fluido de trabalho, um gás de refrigeração, um líquido de refrigeração, para fazer a circulação no processo todo. Tem a necessidade de fazer a circulação. Recuperar catalisador, isso é muito importante. Se for uma reação, por exemplo, de hidrogenação, uma reação de hidrogenação onde você usa um catalisador caríssimo, um catalisador de platina, palavra, caríssimo. Você não vai perder ele em uma corrente de fuga ali no processo, né? Uma corrente de fundo, alguma coisa assim. Você recupera ele para não perder um catalisador, que geralmente é uma parte bem cara do processo químico. Diluição de uma corrente. Imagina que um ácido esteja entrando concentrado demais no reator e está produzindo vapores que está dando dificuldade para fazer a manutenção de uma válvula, de uma tampa, de um encanamento. O que pode ser feito? Em vez desse ácido entrar concentrado, ele pode entrar em contato com uma corrente de reciclo, que já tem parte do produto, certo? E em contato com parte desse produto, ele dilui e não vai causar esses danos pela quantidade de vapor formado. É uma estratégia muito comum que a indústria química utiliza. Controle de variáveis de processo. Questão de liberação de calor, alteração de pressão, tudo isso a corrente de reciclo pode dosar, certo? São as variáveis calor, alteração de pressão, de temperatura, tudo isso a corrente de reciclo pode abrandar, certo, gente? Olha o professor falando, certo? E agora o exercício que vocês têm para hoje. Olha só que bacana o texto. Geralmente são textos muito grandes. Na hora de ler o fluxograma é mais fácil a gente entender. Por exercício vocês vão fazer o balanço de massa, que é o seguinte. Ar úmido contendo 4% de vapor de água. Então o ar úmido contendo 4% de vapor de água deve ser resfriado e desumidificado. Ou seja, vai retirar essa água dele até um teor de água de 1,7%. Então está reduzindo boa quantidade aí da concentração de água molar nesse ar, certo? Isso aqui é o exemplo de um ar-condicionado, tá? Bem aproximado aí. Uma corrente de ar úmido é combinada com uma corrente de reciclo de ar previamente desumidificado e passada através do resfriador. Então já sei que tem um reciclo. A corrente combinada que entra na unidade contém 2,3% molar de água. Então a gente tem uma combinação de uma corrente com 4%, que é alimentação virgem, com uma corrente de reciclo de 2,3% molar de água. No condicionador de ar, parte da água na corrente de alimentação é condensada e removida como líquido. Então a água está sendo removida como líquido. Uma fração do ar desumidificado que sai do resfriador é reciclado, que é aquele que vem da corrente de reciclo. O restante é usado para resfriar um cômodo. Sala de aula, né? Tomando com base, então, 100 mols de ar desumidificado entrando no cômodo, calcule os mols de ar úmido, os mols de água condensado e os mols de ar desumidificado reciclado. Gente, esse aqui é o processo já todo informado que eu trouxe para vocês. Olha lá, aquele ar que está entrando no sistema, que ele falou que tinha 4% de água, o restante é que eu chamei de ar seco, tá? Então essa quantidade N1, que é a quantidade que entra, ela é combinada com uma corrente de reciclo, certo? que tem que ter 1,7% de água. Essa combinação produz, após o ponto de mistura, um ar com 2,3%, que foi o que ele falou no enunciado. Isso tudo entra no condicionador de ar, ele tira aquela água que pinga do lado de fora, o deno, certo? Só a água aqui nesse correntinho 3. E aqui, após sair do condicionador, então, a gente tem um ponto de divisão, onde é reciclado parte dele e outra parte, que são 100 mols, tem a quantidade final de ar seco, né? Então, retira. Quando ele consegue retirar o vapor de água presente no ar, ele consegue resfriar o ar. O ar fica mais seco e logo mais frio, certo? Esse aqui é o processo que vocês têm que fazer, é o balanço de massa que vocês têm que fazer. Não se esqueçam de fazer a análise de grau de liberdade para direcionar a resolução do problema, tá? Se eu não me engano, aqui nem é tão necessário fazer essa análise de grau de liberdade. Você pode começar em qualquer lugar, se eu não me engano, tá, gente? Você pode começar em qualquer lugar que vai dar certo. Só que tem um lugar que dá muito menos trabalho. E a análise de grau de liberdade vai mostrar isso para vocês. Beleza, gente? Então, bom exercício aí. Qualquer coisa, vocês me chamam aí para tirar alguma dúvida que ficou. Tá jóia? Um abraço. Até a próxima aula.